Sabe aquela máxima ruim com ele, pior sem? No sul do país foi mais ou menos isso que a justiça levou em conta para permitir que o hospital público continuasse aberto. As falhas na unidade vão desde a estrutura do prédio à falta de médicos e equipamentos. O telhado construído há mais de 80 anos ameaçava desabar a qualquer instante. Infiltrações de água causaram rachaduras e manchas de mofo nas paredes. Nessa ala, os banheiros chegaram a ser interditados depois de inúmeras queixas dos pacientes. Essas imagens foram registradas por familiares de um paciente e são chocantes. E os problemas não se resumem à estrutura do prédio. Há pelo menos dois anos, também têm sido frequentes as denúncias da falta de equipamentos e de médicos no Hospital Centenário. Falhas que deixam o atendimento à população ainda mais precário. A emergência pediátrica do Centenário está sem médico pediatra desde a manhã de hoje. Uma emergência pediátrica sem ter o pediatra para atender é complicado, porque não é o médico que tem a formação adequada para prestar esse atendimento. As consequências de todo esse descaso atingem quem precisa de socorro médico tanto em São Leopoldo quanto em outras cidades da região metropolitana de Porto Alegre. É que o Centenário é considerado referência para mais de um milhão de pessoas nos atendimentos de urgência e emergência, além de ser o único hospital que recebe pacientes do Sistema Único de Saúde. O Hospital Centenário, ele vem sendo examinado, vem sendo vistoriado pelo Conselho de Medicina do Rio Grande do Sul, tendo em vista a chegada, a demanda até o Conselho de irregularidades de gestão, irregularidades nas dependências do hospital. Em cinco anos, o hospital passou por 13 fiscalizações do Conselho. Só em 2011, foram concluídos oito relatórios que já apontavam as condições precárias em que os pacientes vinham sendo atendidos aqui. Os documentos foram encaminhados ao Ministério Público de São Leopoldo. A esperança era que a Prefeitura, responsável pela administração da unidade, pudesse tomar providências imediatas para garantir melhorias no atendimento à população. Mas isso não aconteceu. Esta promotora explica que foram muitas tentativas de acordo, todas ignoradas pela Prefeitura. Não houve surpresa nenhuma, porque durante todo o ano de 2011, houve várias reuniões entre todos os órgãos envolvidos, Ministério Público, CREMERS, Prefeitura Municipal e Administração do Hospital Centenário buscando as melhorias e resolver as irregularidades existentes no hospital. Então, eles tinham conhecimento de todas as irregularidades, de todas as melhorias que necessitavam ser realizadas de imediato, umas bem mais urgentes que as outras. Em março desse ano, os peritos do Conselho de Medicina voltaram ao centenário para uma nova avaliação. Resultado, problemas antigos e conhecidos não haviam sido resolvidos. Os pacientes continuavam sendo atendidos em UTIs improvisadas e faltavam médicos em diversas especialidades. Diante desse quadro, o Conselho determinou a interdição ética do hospital. A medida proíbe o atendimento médico nos casos em que a instituição não oferece condições mínimas, tanto para garantir a integridade do paciente, quanto para o exercício da medicina. Quando se chega nesse ponto, é porque se considerou que as irregularidades são de tal monta, de tal gravidade, que colocam em risco, de uma maneira importante, a segurança dos pacientes que precisam do atendimento naquele lugar e dos profissionais que ali trabalham, porque estão trabalhando sem a condição. Para o secretário de governo, não havia motivos suficientes para a interdição do centenário. Ele garante que a prefeitura já está cumprindo as exigências feitas pela entidade, inclusive as medidas definidas em um acordo fechado no mês de maio. Mas o representante do município reclama que os prazos exigidos para a execução das melhorias são muito curtos. As questões todas colocadas pelo Cremers, nenhuma delas, embora não formalizada entre as partes, prefeitura, hospital centenário e Cremers, todas elas foram encaminhadas. Nenhuma delas deixou de ser encaminhada. Um hospital que tem 11.600 internações por ano, eu compro a maca do jeito que ela deve ser comprada com a especificação que o Cremers determina. Ela, daqui a um pouco, ela estraga. Bom, aí eu estou tratando da décima prioridade. Aí vem a fiscalização e diz que eu preciso comprar a maca. Eu preciso de tantos dias, ok? Esse foi o desacordo. Não, tem que ser agora. Não, espera um pouquinho. A prefeitura de São Leopoldo recorreu à Justiça Federal que permitiu que o hospital continuasse funcionando. Já foram duas decisões favoráveis ao município. Para esse desembargador, o importante era garantir o atendimento médico à população. Nós não teríamos, em nível de liminar, uma opção. Como é que ficaria uma cidade de quase 200 mil habitantes, se é que não tem 200 mil? Sem falar naquelas que estão aos arredores ali. Não é possível deixar essas pessoas à mercê da própria sorte. Mesmo sabendo que as condições são precárias, a população ficou aliviada com a notícia de que o hospital continua de portas abertas. É uma população muito grande que não tem condições de ir em outras cidades e procurar recurso. E se vai fechar, como é que a gente vai precisar? Quem não tem um convênio vai procurar o quê? É o único que nós temos aqui no Vale do Cino, praticamente.